E aí tem gente na linha já? Alô? Silva? Oi, boa noite. Boa noite, Silva, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quem tá falando? Você acaba de matar a gente, Silva. E quem tá falando? Eu sou a música aí, já disse tudo, né? É, que música linda. Quem tá falando? Eu sou a Ana Pereira, aqui do Jardim Domitílio, essa música já disse tudo, Silva, o primeiro é pra dizer, ó, Margarida, não fica com ciúmes, que a gente ama o Silva. Não fica com ciúmes, não, porque olha, esse homem, do programa do Paulo Lopes em chão, uuuh, meu filho. Ai, que gostoso ouvir isso. Olha, muito obrigado. Sabe o que é gostar? Você, Paulo Lopes, Paulo Eugênio, Anjo Amado, Raquel, eu não vou falar tudo, não, porque eu tenho o nome de todo mundo, eu não vou falar, porque eu não posso esquecer de alguém e eu apanho. Só tem gente boa, né? Só tem gente boa. Só gente boa. Caio, um beijo, Caio. Esse menino, então, que atende a gente, o Caio, é, o Caio é uma pessoa maravilhosa, atende com carinho, com atenção, todo mundo, todo mundo fala a mesma coisa dele. A minha história tá dando risada aqui, que tá tão tritinha, depois que a gente perdeu o meu marido, assim, um ano e seis meses, ela vive só triste, mas ela tá dando risada, deu risco em vocês. Ai, que bom. Parabéns, meu amigo, um beijo pra Margarida. Eu acho tão bonito, essa união de vocês dois. Obrigada, obrigada. Nossa, boa noite, Margarida, né, também. Boa noite, lindinha. Oi, meu amor. Você tem cara de ter tido, assim, muitos bailes com essa música, hein? Não, eu sou assim mesmo. Vou falar uma coisa, ô, Silma, Margarida, se eu tivesse que casar de novo, sabe quem eu ia me casar? É. O meu marido. Isso aí. Isso aí. Eu também, viu? Eu só não vou casar com ele de novo, porque eu já morreu. Isso aí, meu amor. Mas eu acho que se ele deixou tão boas recordações em você, ele vive no teu coração. É isso aí. Como é a praia de jamais ser amada, né, minha vida? É isso aí. E olha, tem poucas pessoas que podem falar isso nessa vida. Nossa, eu já falei. O Baldino, meu marido, ele era mais velho do que eu, 23 anos. É. E eu, mais nova do que ele, 23 anos. Então, se eu tivesse que casar de novo, Silma, e Margarida, ele tivesse que eu casava com ele de novo. Ela abrava, mas não ligava, não. Ô, Ana, você tá falando de onde mesmo? Eu tô aqui na Zona Sul, no Jardim Domitila, Silma. Na Zona Sul. Por isso eu tô falando com você. Você falou o tema aí hoje. Mas se eu falar assim, eu vou ganhar um CD de você outro dia. Você não quer dar esse CD pro Caio? Dá o quê? Eu ganhei um CD de você. Ah, eu vou te dar um CD, então, hoje. Tá bom? Não, mas você vai de presente pro Caio pra mim. Eu vou te dar um CD de presente, tá bom? Mas primeiro... Ela já ganhou. Ah, você ganhou? Eu ganhei. Ela ganhou. Mas você já recebeu? Ela quer dar de presente. Eu vou te dar de presente pro Caio, viu? É isso aí. Ah, que bom. Ô, Caio, eu vou contar pra esposa dele, que já tá recebendo o presente aí. E ela não diz que eu fude de homens, não, porque eu tô... Agora que eu entendi. Ela é ciumenta, viu? Ela é mais ciumenta do que eu. Ô, Ana... Eu amo você, tá, Margarida? Não vai falar que eu gosto mais de você do que eu digo. Eu gosto de você do bimbardo. Ô, Ana... Ô, Ana... E lá no morso, certo? Eu nasci de fora da cultura. Quando eu vim pra cá, é que eu tenho uns 10, uns 11 anos. E se eu tivesse que... Eu sim, fosse alguma coisa que eu tivesse que ter na vida, eu queria assim... Ser dinheiro, pra me ajudar alguém que estivesse na rua. Como eu não posso, mas um dia quem sabe eu posso? Nossa, mas que objetivo nobre, hein? Poxa vida... Quem sabe um dia eu posso pra me ajudar esses coitados pra gente viver na rua? Inclusive, Silvio, até meu próprio irmão. O meu irmão tinha uma casa. A mulher dele colocou ele pra fora de casa. E ele mora na rua hoje. Certo, Silvio? Não é só por causa do meu irmão, não. É porque eu tiro da minha boca, às vezes, pra me dar pra alguém na rua que tá pedindo por fome. Que beleza. Que exemplo, que exemplo, Ana? Olha, você tá dando esse depoimento aí? Espero que Silvio... Essa violência toda do que o povo tem na rua, Silvio. Inclusive, Silvio, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho o meu enviado que ela é muito violenta. Ela é muito violenta. Então, como eu não aceito a violência, eu sei que você, a Margarida também, são muitos de ir na igreja. Às vezes, eu vou... Entre a igreja e grupo de oração na semana, eu vou quatro vezes. E eu estudo ainda. Olha... Sabe? Se eu tivesse que ajudar na vida, eu ajudava todos esses coitadinhos que eu vejo na rua. Que bom. Sem um cobertor, sem uma colher de comida e caçando no lixo. E aí, Silvio, tem os políticos aí, Silvio, que só... Deus que me perdoa, mas eu vou falar, só serve pra roubar, alguns pra matar, alguns pra judiar, alguns pra judiar das crianças de 12, 13, 14 anos. E isso daí eu não aceito. Tá bom. Sérgio, Silvio. Então, Ana, mas o importante é que você dê um testemunho muito bonito pra todos os ouvintes, pra todo o pessoal que tá nos acompanhando agora. E é isso que equivale à vida. A gente tem que ir jogando a nossa semente, espalhando a nossa semente, sempre na certeza de que um dia ela vai brotar e que, finalmente, nós vamos viver num mundo bem melhor pra todos. Tá bom? Eu quero agradecer a tua participação. Então, eu vou falar só mais uma coisa pra você, inclusive, Silvio, eu perdi o meu pai com 42 anos. É. Eu e o meu irmão, nós criamos meus outros irmãozinhos e irmãozinhos de 4 anos de idade. É. Nós criamos, por isso que eu te falo. E hoje, eu não fiz o meu empurro, hoje era pra mim estar fazendo o primeiro ano, não fiz. Vou fazer ainda, que eu tô fazendo certo, certo? E agora, assim que eu vou falar pra você, vou ajudar, se Deus quiser, eu vou ajudar. E aí, eu, mas o meu irmão, nós acabamos de criar o nosso irmãozinho. Que bom, que bom. Olha. Um beijo pra você, beijo, Margarida. Um beijo, meu amor. Que Deus te abençoe. Que Deus te protege. Não é amar você, vocês não são nota minha, vocês não são nota? Mais de mil, de mil, de mil e mil. Ah, obrigado. Obrigado, querido, querido, um beijo, carinhoso. Tudo de bom, fique com Deus. Obrigado pela participação, né? Ó, Luiz Ribeiro, abraço, Silvio Brito, saudade de você. O Alex Melo. Boa noite, Silvio Brito. Estamos escutando aqui em Extrema. Tem que voltar a fazer show aqui, é bom demais ter o show. Olha, obrigado. Foi realmente um showzaço, hein? Tem amigos que deveriam ver esse vídeo. Não é possível. É, peraí. É, deixa eu ver aqui. Onde que eu tava aqui, Caio? Aqui o Alex tá aqui, ó. É, tem amigos, é, né? É, 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 é pra baixo? É possível. Pra cima? É, Priscila Cabral, boa noite pra todos. Dilce, Dilce, né? Dilce, Silvio, adoro vocês, beijos. É, Maria Gorete, Silvio, eu cuido você desde o qual é a música no Silvio Santos. Te amo, Gorete, lá de Santa Mara. Obrigado, querido, te amo também, viu? É, Antônio Martins, boa noite. É, diga algo para que a, é, quem mais que tá aqui receba uma notificada, né? Não é isso aqui. É, isso é do Facebook, pelo amor de Deus. Deus me livre, hein? Agora esse negócio de que tem que abaixar o Facebook, é, vai eu te contar, viu? Direito Autonal do Brasil só atrapalha. A gente já não recebe quase nada. Ainda tem, somos proibidos de, 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 tocar nossa música? Pelo amor de Deus, só faltava essa, hein? Meu, não, você sabe que, 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 bom, o ouvinte não, mas eu, eu tenho que contar. Agora a gente vai fazer show no Sesc, pra algumas prefeituras, nós temos que pagar Direito Autonal pra cantar as nossas músicas, porque senão não é liberado o show, porque ninguém mais quer pagar, então é gente que tem que pagar pra cantar. É um absurdo, virou um, sabe, a voracidade é muito grande desse pessoal. Se pelo menos pagar, acho que a gente merece durante, é, ah, nem vou falar, vai, deixa falar, não, é, não, não vou recabar não. Hoje o nosso programa é pra falar só de coisa boa, o nosso programa é falar do lado bom e bonito, que existe todas as coisas, do lado positivo, vamos tentar tirar, ah, leite de perna, vamos tirar, vamos tentar tirar o lado positivo dessas atitudes que a gente vê tomadas aí, pelo amor de Deus. Você sabe que o Dioleno, ele falava, o Dioleno defendia liberar todos os direitos autorais, sabe, sabe que, que ele ia achar um absurdo esse negócio de ficar cobrando direito autoral, eu também, sabe, não recebo quase nada, se a gente fosse viver disso aí, tava passando fome, pelo amor de Deus, hein? É, eu quero dar os parabéns também pra Sandra Regina Albano, que fez aniversário ontem, um parabéns pra você, um aplauso, né, um aplauso pra Sandra Regina, fez aniversário ontem, quem fez aniversário ontem também foi o Lucas, né, lá lá de, de, nós fizemos um show muito bonito ontem. Pindamonhangaba. Nós fizemos um show em Pindamonhangaba ontem, né, entre Pindamonhangaba e Itabaté, no clube do Vale. Mas que show, gente, que show bonito, meu Deus, foi um dos shows mais bonitos da minha carreira. Foram duas horas e pouco, né, que show, né, Magalhães, duas horas e dez minutos, o pessoal cantando, se emocionando, chorando, há muita, por muitos momentos o pessoal chorou, né, Magalhães, com o show, com as músicas, foi muito bonito. Foi muito bonito, foi muito bonito, meu Deus do céu. Mas não foi porque foi duas horas que eles choraram. Eles choraram porque tava bonito o show. Não, mas eu... Eita. Ai, meu Deus do céu, Magalhães. Ai, Magalhães. Magalhães, chega no outro mundo, né? Hoje no almoço eu vivi só uma copinha de vinho. Uma tacinha, né? A próxima vez, troca, toma meia. Bom, vamos então, Margarita. Que tem muita gente entrando, né? Muita gente, nossa. O tema de hoje, né? Tá bombando aqui. Eu achei que não ia bombar o tema de hoje. Nossa, todo mundo tá mandando abraços pra você, que adora. A música, ó, a música. Bomba. Sabe de onde que me faz lembrar essa música? É. Lá de... Como chama aquele resorte lá em Goiás? O Manso, não? Não, não. Em Goiás, que tem as termas, aquele lá que tem. Ah, Caldas Novas. Caldas Novas. Como chama? Chalê de Caldas Novas. Pousada do Rio Quente, que é a turma que faz hidroginástica, toca essa música, é bomba e todo mundo fica jogando água no outro. Vira criança de novo. Desculpa, gente, desculpa. Mas eu pensei que você ia falar do filme Cancun. Não, não. Pelo amor de Deus. Ainda não cheguei lá. A Inês Goulart, a Bete Lopes. Amo seu programa. E a Margarita também. Obrigada, obrigada. Angela Monkowski. Nossa senhora. Boa noite, Sivio Brito. Manda um abraço pra minha neta, Joaninha. Olha. Um beijo ganhoso pra Joaninha. A Maria Palmeira. Eu gostaria que os ouvintes falassem sobre o tema do dia, como a Ana falou, né? A cultura, o que você quer da vida. Tem a Cristiane e a Conceição de Butantan, que ela tá querendo falar aqui. Tem o pessoal de Boston também, eu vou colocar aqui. É? Pode ser, se autoriza. O áudio do WhatsApp. Isso. Você deixa. Quem autoriza aqui é o Rosino. Quem manda aqui é o Rosino. Rosino, você autoriza. Deixa que eu vou por aqui, ó. Quem manda é o Chico Pajibarra. Mas quem representa o Rosino. Minhas, que morrem bosta. Porque eu tava vendo o programa de Gerardo Izo. Viu seu disco autografado pra Zulu. A Bolete que não via. Tava fazendo homenagem ao Bolinha e a Samu Rie. Bolinha, Bolete. Pediu-se a música do Renato Terra, Pente e Vir. Você lembra? Deve ser no final dos anos 80. Ainda era menino, quando essa música saiu. Dá pra passar aí pra nós hoje? Ele tá em Boston. Ouvindo e eu disse. Eu fui no comecí pra gente saber o nome dele. O pessoal lá em Boston ouvindo o nosso programa. O meu nome é Marco Antônio Adriano. Que é Centro de Minas. Que morre em Boston. É, Marco Antônio. Ele tá no meu programa de Gerardo Izo. Eu não ouviu seu disco autografado pra Zulu. A Bolete que não via. Tava fazendo homenagem. Ah, então. Você tem essa música aí que ele tá pedindo, Rosinho? É do... É do... É do... É do Terra, né? Renato Terra. Renato Terra? Como é que chama aí, Magareta? Põe aí de novo pra gente ouvir. Oh, meu Deus do céu. Renato Terra. Renato Terra, né? Renato Terra. Bem te vi. Bem te vi. Essa música é linda mesmo, hein? Não, não. Vamos atender. O vídeo aqui é soberano. Mas eu quero primeiro agradecer. Muito obrigado, viu, Marco Antônio, pela audiência em Boston. A gente recebe a telefonema do mundo inteiro aqui, gente. Impressionante, impressionante. A penetração da Rádio Capital e do nosso programa também. Graças a Deus. Tem gente na linha pra falar? Liga pra mim, puxa vida. Liga. Liga pra mim, meu bem. Liga pra mim, oi. Liga pra mim. Liga pra mim, oi. Liga pra mim, oi. Liga pra mim, oi. Quem tá na linha, alô? Alô, meu grandioso amigo Silvio Brito. Oh, boa noite. Já sei quem é. Deus me pague pelas canções que você fez pra mim de 1968, do nosso gracioso irmão amigo Roberto Carlos. É, 1968, isso mesmo, né? É, aqui quem tá te falando é o ceguinho do Triângulo, é o lindo aparecido de Oliveira de Tapajique. Não, prazer falar com você novamente. Prazer todo meu, meu doce e adorado irmão amigo Silvio Brito e Dona Margarida. A Paraguai, que realmente mais parece brasileira do que Paraguai. Eu sou autêntica, eu sou produto interno bruto do Paraguai. Amém, com todo respeito, Silvio. Então, amém, meu amor, Silvio. Deus te abençoe, viu? Então, me diz uma coisa. Sim. Eu gostaria de saber de você. O que que você procura, realmente? Assim, o que que você que considera mais importante nessa vida, que te dá sentido na vida? Silvio Brito, me desculpe, você, Dona Margarida, tem toda a responsabilidade de ter o precioso, adorado programa. O que eu procuro vai ser duro encontrar, porque, Silvio Brito, coisa que eu, cego, cego, não tiveram, é injustiça. Silvio Brito, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu oro a Deus pelas almas injustiçadas. Silvio Brito, eu achei que dos anos 70 pra cá, de 40 anos atrás pra cá, mudou 4 mil anos em 40 anos. Porque o mundo tá numa injustiça de se permanecer nessa escalada avançada de injustiça. A minha vontade, a minha procura é de ver, por exemplo, ver, sim, sentir o mundo um pouquinho mais justo, um pouquinho menos injusto. É o meu objetivo, meu amado. Porque, a começar dos sérios aqui no Brasil, nós somos covardemente, injustamente, calamitosamente odiados, detestados, muitas das vezes, vítimas maiores de toda espécie e tipo de preconceito. Ainda mais aqui na minha cidade, que eu acho que é a raiva do preconceito e do triângulo mineiro. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. A maior cegueira é o preconceito. Sim. Essa é a maior cegueira. Amém. Vocês são deficientes visuais, mas não são cegos. Amém. Cego é aquele que não quer ver. Que pode ver e não quer ver, não é verdade? É, cego é aquele que não quer ver. É o que tá na Bíblia. Eu tenho a Bíblia, eu tenho um pendrive com a Bíblia e os dois testamentos da Bíblia, Silvio. A Bíblia é falada. É. Eu estudo a Bíblia, rapaz. É. Eu estudo, glória a Deus. É. Vocês enxergam com os olhos da alma, do coração. Amém. É isso aí. É isso aí. E essa procura tua pela justiça, você deveria se sentir muito feliz com isso. Porque, inclusive, na Bíblia diz também que bem-aventurados os que têm sede de justiça, né? Porque serão saciados. Amém. Mas eu quero te agradecer mais uma vez a participação. Amém, meu doce amado irmão. Foi muito bom falar com você de novo. Um beijo carinhoso. E muito bom te ouvir seu programa pela Rádio Capital. Que linha de rádio excelente. Deus os abençoe. Deus os proteja. Deus os auxilia sempre e os sacia sempre de bens. que peçam e de cada vez mais vida, força e vida. Amém. Amém, amém. Que Deus te ouça. Um beijo carinhoso. E muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Sempre, sempre muito boa, sempre objetiva, sempre muito agradável. Muito obrigado pela sua rádio. Ainda tem uma das poucas que aceitam telefone comum. Porque a lei da rádio tá virando um sábio. É isso mesmo. É isso mesmo. E vocês ainda aceitam. Não vou deixar de fazer isso. Um beijo. Tudo de bom. Ficou com Deus. Volta, meu amado. Quero ouvir uma música sua ainda hoje. Deus te abençoe. Ah, vou tocar pra você, tá bom? Ah, tem mais gente na linha? Ah. Alô? Peraí, tem mais gente na linha, Margarida. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. É a Conceição do Butantan. Ô, Conceição. Que bom falar com você, querida. Boa noite, querida. Eu mandei o alto, mas como não foi do ar, eu consegui entrar no ar, né? Então, melhor, não é? Tinha um recado teu aqui no WhatsApp, mas a gente ia colocar. Não, mas agora não vai precisar mais ela colocar, não é? Tá bom, querida. Fica à vontade pra você falar o que você quiser, tá? Então, deixa eu falar alguma coisinha sobre o tema do dia. O tema do dia é o que a gente procura, né? Isso. Sonho, qualquer coisa parecida assim. Eu creio, seu meu Drito, que por mais que nós procuramos alguma coisa, seja ainda que alguma coisa pra gente penetrizar, pra gente ainda ter realizações, sonhos. Nunca está completo, viu? É difícil, nunca está completo, entendeu? Sempre estamos mesmo procurando alguma coisa, entendeu? Mas essa procura é que dá o movimento da vida, né? É, mas essa procura parece que é infinita, nunca feminina. Quando a gente pensa que já está tudo completo, gente, estamos procurando mais que alguma coisa, não é mesmo? Mas isso que está sentindo a nossa vida aqui na Terra, né? É, o meu telefone está ruim e o rádio também, hein? O rádio está bem teando. Mas, olha, eu quero deixar um forte abraço para a Margarida, um beijo pra ela. Obrigado. Pra vocês, essa técnica, todo dia aí da capital. Obrigado, querida. Que foi um dia dos amigos nesse dia, né? Obrigado, obrigado. Então, quero deixar um grande abraço pra todos. Um beijo. Um abraço aí pra minha amiga Anissa, da Granja Viana, a Edson da Galva, a Ionis Ferrari, também a Margarida de São Mateus e, olha, um ouvinte lá de Minas Gerais, hein? A Média Borda e a Margarida de Zanini. Um beijo pra todas elas. Ah, me toca uma canção dos Beatles. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Ah, quando você vai tocar, Beto? Tá bom, querida. Olha, um beijo carinhoso pra você. Eu vou atender um ouvinte, viu, Rosino? Um ouvinte lá de Boston, o Marco Antônio, que pediu o Renato Terra cantando... Como é que é? Bem-te-vi. Bem-te-vi, é. Bem-te-vi, é. Eu ia falar sabiá, ó. Não, bem-te-vi. Troca de passarinho aí. Vamos lá. É... Vou terminar aqui, tá? Tá. Fala, pessoal. Meus queridos amigos aí do Facebook da Rádio Capital, um beijo carinhoso pra vocês. Muito obrigado pela participação. Vamos ver se na próxima vez a gente consegue fazer o programa inteirinho com vocês, tá? Vamos tentar fazer isso aí, tentar fazer com que vocês ouçam as músicas também, tá? Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos. Tudo de bom. A gente continua aqui. É aqui que eles estão? A gente continua aqui, né? É, nós vamos continuar ali, né? Facebook oficial do Silvio. Esse aqui que nós vamos continuar? Não, você tem que falar aqui pra eles que vai continuar aqui. Ah, nós vamos continuar no nosso Facebook, tá bom? Aqui, ó. No Facebook, Silvio Brito, né? O nosso oficial. Silvio Brito oficial. Estão todos convidados. Bom beijo, tchau. Bom beijo, tchau.